Um tweet antigo do Papa Francisco, mas pertinente. Disse ele, rezemos juntos hoje por todas as pessoas que sofrem e estão tristes, porque sós, estão sozinhas, não sabem o futuro que eles esperam, porque não conseguem levar adiante a família ou porque não tem trabalho. Reze pela tristeza dessas pessoas. Nós rezamos por elas, pensemos e oremos com esse propósito. Até mais.